Mas que antes, o Ministério do Transporte e a Comunicação foi saída na Cataque, se suspende temporária para a entrada da CIDA, mas a portil continua o local da Matang, onde simulou o cargo onde se tornou a Tula-Foz, a mudança de tonelada da Riung-Hat e da Lima Nulu, a Tubele Atraca. Também o único meio que se tornou agora a usar onde importa a necessidade básica para o transporte marítimo. Porto, durante o local, há atividades que estão no Porto Latakaya. Porto, o setor marítimo é importante para o suplê, para as necessidades básicas. Mas que não é a portil dele, que não é o procedimento, o engenheiro, o ato, o ato e o porto dele, há uma coordenação entre entidades e a porto laran, incluindo a parte de saúde. E aí, a coordenação entre entidades porto laran, saúde, e aí, o momento, o ato, o ato, o ato, o ato, o ato, então, o tempo para ver para a saúde, e aí, a gente sabe, o screen test para a cru, a cru, o relater, e depois, depois, o serviço, o serviço, o serviço, o serviço, PPI, personal protection equipment, para preparar o em morro que não vai ser o reserva, depois tiramos a infra-red para ter temperaturas e depois, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia informa se interessa o team de sumpteres, não tem que ir confort upload. O editor neh 4, fell reflet sägerμέne, até gudos farmáÈ , então ingestir o leavo contra-defici, durante o ano de Covid-19. Trabalhador Porto de Línea, o trabalho de emergência, mas que o estado de emergência continuou a atividade. Trabalhador Porto de Línea, o serviço normal, o serviço de emergência, o estado de emergência, o estado de emergência, o serviço de porto, o serviço de emergência. O serviço de emergência, o serviço manger, oifa ouxico de emergência. O serviço de emergência, o porto dele no serviço, a máscara não tem, o doutor, a tira, 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 agora, a gente não vai ter um serviço, com um contêner, cada vez, não é, a gente vai ter um serviço, a gente usa o doutor, primeiro, já estou com, a gente vai ter um serviço, a gente vai ter um serviço, é muito bom. Equipamentos para prevenção COVID-19, menos teve o trabalhador no porto dele, Também ia balum para usar luvas em uma máscara, mas que será serviço e a RNB para risco de surto Covid-19. Lucrecia Bakun, Dilma Suzete, ZMN.